No canal do meu parceiro Jonathan Cauê e Start Funk Só exclusividade minha lá hein Acesse lá ó Tô distante dos comédia que se rende por dinheiro Simpático TL, cagueta até parceiro Até parece que não, mas desses o mundão tá cheio Então mantém a conduta, então mantém o respeito É que tem vários largatixas querendo ser aligueto Não se escarra nem peita, se não quebro no meio Que é o trem que passa por cima desses vacilão sem freio Que se acha mais, mas também vem do gueto E eu não sou melhor nem pior, já fui menor Hoje sou gigante, caquivete no mundo Voltei puxando bonde e hoje Nós tá bem bonita e as gata tudo corresponde Tenho o maior orgulho de dizer que fiz por onde Que eu tô distante dos comédia que se rende por dinheiro Simpático TL, nós pega pra exemplo É que tem vários largatixas querendo ser aligueto Não se escarra nem peita, se não quebro no meio Não se escarra nem peita, se não quebro no meio Não se escarra nem peita, se não quebro, ó Eu sei de passar veneno preparado pro combate Acumulando sofrimento, entendendo a maldade Deus me livre dos covardes e de toda vaidade Quero ter a condição e amar quem amo de verdade Na esquina atividade, vários na crocodilagem Aproveite os momentos antes de deixar saudade Tem povinho, tem infarte, gata quer encostar com os grade Tá fechada igual tranca, se abrindo pros mais chave F8 tá no engate, ignição tá com a chave Quer viver o que eu vivo, mas não vive eu nem metade F8 tá no engate, ignição tá com a chave Quer viver o que eu vivo, mas não vive eu nem metade Tamo junto, mais por nós Desse jeito